Hora de você comprar um presente para o Natal, o seu computador começa a pagar em janeiro. Em janeiro, em 24 vezes. Em 24 vezes. Estou falando de SPB informática, estou falando de quantos anos no mercado? 11 anos no mercado, dando 3 anos de garantia, no Shop Tour já há uns 6 anos. E se você quiser, de repente, você pode combinar, eles entregam o computador para casa. Isso, entrega em casa, pode ser feito tudo por telefone, tem tudo pronto, entrega. E você tem todos esses adjetivos para comprar bem. E o melhor deles é o seguinte, que você vai pagar a primeira em janeiro. E vai dividir em 24 vezes. É negócio bom, não é? É? É, então tá bom. Então vamos começar falando de um pacotão. O pacote do K6-2500 com multimídia, fax modem, monitor de 14 polegadas, com a impressora Apollo da Barbie. Que é tecnologia HP, está saindo R$ 1.349,00 à vista ou até 24 vezes de R$ 90,00. E nessa condição começa a pagar? Só em janeiro. Só em janeiro. Mais um pacotão, Pentium 3 600. Isso, Pentium 3 600 com a mesma configuração, só que dessa vez com a impressora Epson 480. Certo. Tá saindo R$ 1.725,00 à vista ou até 24 vezes de R$ 116,00. Zero de entrada, a primeira só em janeiro. Então você pode vir pra cá, que o Papai Noel tá aqui também. Mais um pacotão. Isso, agora é o Pentium 3 800 também, com multimídia, fax modem, monitor de 14 polegadas, com a impressora HP 640 e o scanner da Genius de 19.200 dpi. Um pacotão completo. Completo. Quanto? R$ 2.270,00 à vista. 11 horas de entrada, mais 24 a primeira em janeiro de 2001. De R$ 150,00. Quer dizer, tá fácil, tranquilidade, muitos anos no mercado, garantido 3 anos, entrega na sua casa. É, total facilidade, né? Só falta você vir correndo pra cá. Estão 3 endereços. Isso, Avenida Salgado Filho, número 1514, em Guarulhos, na rua Sena Madureira, número 189, na Vila Mariana e na rua Canedes, 68, na Vila Gustavo. Qualquer dúvida, dá uma ligada. 6440-8140. SPB Informática, qualidade garantida.